Os carboidratos complexos, então nós temos duas classes, o simples que eu já expliquei pra vocês e agora os complexos. O que são carboidratos complexos? Carboidratos complexos são aqueles em que a digestão é mais lenta, em que não vão aumentar muito, não vão dar pico de glicose, não vão dar pico de insulina e vão te dar energia. Doutor Renan, mas existe esses carboidratos? Então, sim, existe e tá aí dentro da sua casa. Você não vai precisar gastar furtunas pra comprar isso, de jeito nenhum, tá aí na sua mesa e você não sabe. E esses carboidratos complexos, eles vão auxiliar no seu processo de emagrecimento. Então, esses carboidratos complexos, eles são complexos porque o processo de digestão é mais lento, a quebra deles é mais lenta, eles têm fibras, eles têm vitaminas, têm minerais e não somente carboidrato. Quando você pega uma farinha de trigo, por exemplo, que é um carboidrato simples, é só carboidrato ali dentro. Passou o processo de refinamento, não tem mais nada ali dentro. Não tem fibra, não tem nada. Quando você pega um carboidrato complexo, ele tem fibras e fibra você já entende que ajuda no seu intestino, a digestão e a quebra da fibra é bem mais lenta. Então, ele vai te dar energia sem aumentar a glicose, sem aumentar a insulina. Muito, né? Sem ter o pico de insulina. Então, você pode consumir esses carboidratos, viu? Sem ter que cortar totalmente, apenas aprendendo a fazer trocas inteligentes. Entendido?